Música Toda semana a gente está trazendo aqui um convidado que represente a sua cidade, o nosso Vale do Itajaí e hoje nós teremos aqui a participação do prefeito lá de Rio dos Cedros e da diretora de turismo acompanhem só a matéria com dois convidados aqui super especiais que vieram lá da cidade de Rio dos Cedros para conceder aqui uma entrevista para toda Santa Catarina no nosso Espaço News do meu lado aqui o prefeito Jorge de Rio dos Cedros e aqui a secretária de turismo Giovana muito prazer em recebê-los aqui hoje no Espaço News e falar um pouquinho sobre Rio dos Cedros essa cidade que me encanta tanto por sua natureza, por aquela região dos lagos maravilhosa mas queria saber primeiro do prefeito como é que é administrar uma cidade como o Rio dos Cedros A nossa cidade é uma cidade com uma população relativamente pequena, somos 12 mil habitantes mas é um município com uma extensão muito grande, o nosso município tem aproximadamente 555 quilômetros quadrados nós somos o maior município em extensão de todo o Vale Europeu então nós temos uma área de campo, temos a área de interior muito bonita onde a gente hoje trabalha muito forte com a questão do turismo, principalmente na nossa região dos lagos são propriedades pequenas, não são casas muito vultuosas, mas todas com o seu jardim a gente toma um cuidado em arborizar o nosso centro, fazer um jardim bonito então a nossa cidade hoje chama muita atenção dos turistas então antes de mais nada, Annelia, eu gostaria de te trazer aqui um presente da nossa cidade aqui é um livro que fala sobre a formação da nossa cidade, desde os primeiros imigrantes até os dias de hoje então você tem um livro escrito em português e também no dialeto trentino que foi o nosso dialeto inicial então isso aqui é para você Nossa, que coisa mais linda, prefeito, muito obrigada o convite é claro para que você venha então conhecer pessoalmente o nosso município gente, eu já conheço o Rio dos Cedros, prefeito, adoro ir lá, principalmente na região dos lagos mas eu gosto muito da igreja matriz ali no centro, gosto quando tem a festa trentina, é isso? participei de várias edições da festa trentina lá e é um lugar tão maravilhoso, de tanta alegria, de tanta energia boa que o prefeito tem razão, vale muito a pena conhecer agora eu queria conversar um pouquinho então aqui, prefeito, com a Giovana, secretária de turismo e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de todas as atrações então que Rio dos Cedros oferece para quem vem lá de Chapecó, de Joinville, de Florianópolis para visitar essa tão linda cidade Rio dos Cedros hoje oferece turismo de sossego temos o ecoturismo que é bastante forte também a questão do turismo de aventura nós temos lindas cachoeiras praticamente em todo o município, em todos os cantos do município nós temos trilhas maravilhosas nós temos escalada, passeios a cavalo, passeios de barco então as opções de diversão hoje em Rio dos Cedros elas são bastante variadas na comunidade de Rio Milanes nós temos uma trilha ela foi inicialmente constituída como uma trilha religiosa que sobe o morro da igrejinha, onde tem um mirante natural que você vê parte da cidade de Timbó, de Indaial, até uma parte de Jaraguá do Sul isso já é uma tradição então sexta-feira santa é um dia assim que muita gente sobe fazendo aquele sacrifício religioso para agradecer, para pedir, enfim ela foi criada já com esse sentido as pessoas que construíram uma igreja no alto desse e as pessoas levaram todo o material que foi da construção, da capelinha que tem lá foi levado nas costas mesmo nós temos também as barragens do Rio Bonito e do Pinhal os lagos eles têm um atrativo assim inicialmente as barragens foram construídas com o intuito de gerar energia mas que hoje acabou durante muito tempo e hoje também nos vende como turismo aquático então nós temos pedalinhas tem uma feirinha que eu costumo ir lá e comprar uma cuca, um pão para o café da manhã tem ótimos restaurantes também na região dos lagos e ótimos hotéis, né Giovana? e a gente vem trabalhando bem forte dentro da nossa Secretaria de Turismo é a questão da profissionalização do nosso trade turístico tem um trabalho também que é feito junto à comunidade, né? que são artesões, conta um pouquinho pra gente na comunidade de Rio Milanesa a gente tem ali praticamente a comunidade toda que trabalha com artesanato de Vime já há bastante tempo aqui na região quando se fala de artesanato de Vime sabe-se que Rio dos Cedos é referência temos pessoas aí que a família toda trabalha com artesanato e a nossa intenção, a gente já começou um programa, um processo aí junto ao IFAM de transformar o artesanato de Vime como patrimônio imaterial de Rio dos Cedos nós temos em Rio dos Cedos aproximadamente 23 capelas as pessoas vinham, colonizavam a comunidade e logo em seguida construíam uma capela e ao lado uma escola pra que as pessoas pudessem fazer as suas orações, agradecer e que também tivesse o local pra que as crianças pudessem estudar então era prioridade as pessoas procuram saber a história até porque o turismo e a cultura eles se desenvolvem paralelamente um complementa o outro então as pessoas vêm visitar e gostam de saber da história e ficam encantados com a história de construção, a história da comunidade o porquê de terminar o santo naquela capela essas histórias acabam encantando o turista de uma forma geral que prato que os restaurantes normalmente costumam preparar lá em Rio dos Cedos? é bem forte a gastronomia italiana e a gastronomia alemã quero agradecer vocês dois por terem vindo de lá pra cá a brilhantar aqui o nosso espaço Nil Santa Catarina e queria que o prefeito então fizesse aí um convite pra quem está nos assistindo pra que venham conhecer Rio dos Cedos gostaria de agradecer então a possibilidade que você nos abre aqui de a gente divulgar o nosso município quero deixar aqui o nosso convite eu como prefeito, a Giovana como diretora de turismo pra que todo o estado de Santa Catarina venha nos visitar as pessoas que estiverem assistindo esse programa por favor venha conhecer o nosso município nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui no seu programa e eu aproveito é claro, além de toda essa divulgação pra fazer o convite então pra todos que estão nos assistindo que venham conhecer Rio dos Cedos nós estamos trabalhando forte pra desenvolver o nosso turismo pra criar condições de deixar a nossa cidade cada vez mais bonita e estamos aguardando vocês opa, muito obrigada pela participação de vocês juntos somos mais fortes muito obrigada quero agradecer você que ficou aí até o término do programa de hoje dizer que, poxa, como é bom falar do nosso Vale do Itajaí muito obrigada por você estar aí comigo e semana que vem eu volto com muito mais atrações feitas especialmente pra vocês um beijo e até lá tchau, tchau 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 Tchau